Vou chamar o primeiro item da pauta, o processo 48.500, 31.32, 2012 e 21. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação referente ao cálculo do encargo setorial da taxa de fiscalização do serviço de energia de que trata o submódulo 5.5 dos procedimentos de regulação tarifária. Diretor relator, doutor André Pepitone. A resolução normativa 435, de 24 de maio de 2011, definiu a estrutura do PRORET de modo a consolidar a regulamentação relativa aos processos tarifários compostos pelos seguintes módulos. Cita aqui os 10 módulos do PRORET. A Superintendência de Regulação Econômica, a SRE, por meio da nota técnica 322, de setembro de 2012, recomendou a abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental com vistas a obter subsídios e informações adicionais para a regulamentação constante do submódulo 5.5 do PRORET, referente à taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica. É o relatório. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens de 1 a 5, em todos eles, opinando pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.427.96. A taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica foi instituída pela Lei nº 9.427.96 e regulamentada pelo Decreto nº 2.410, de 1997. O parágrafo 1º do artigo 2º desse decreto determina que a taxa de fiscalização incida sobre a produção, a transmissão, a distribuição e a comercialização de energia elétrica, inclusive na produção independente e da autoprodução de energia elétrica. Em 2004, o governo lançou o novo modelo para o setor elétrico brasileiro, definindo basicamente nas leis 10.847 e 10.848, ambas de 2015 de março, e pelo decreto que as regulamentou, o 5.163, de 2004. As alterações decorrentes do novo modelo, à época, principalmente relacionadas ao processo de desverticalização das empresas do setor, contudo, não foram acompanhadas da necessária atualização da metodologia de cálculo da taxa de fiscalização detalhada na Lei nº 9.427 e regulamentada no Decreto nº 2.410. A proposta de regulamento constante do submódulo 5.5 do PRORET tem como objetivo adequar os conceitos e as formas de cálculo da taxa de fiscalização aplicadas às atividades de geração, transmissão e distribuição à atual realidade do setor elétrico brasileiro, respeitando o disposto nos instrumentos legais pertinentes, bem como simplificar os procedimentos e aumentar a transparência do processo de cálculo, cobrança e recolhimento desse tributo. Além disso, o submódulo 5.5 estabelece metodologia de cálculo da taxa de fiscalização aplicada à atividade de comercialização de energia elétrica, que não vinha sendo cobrada em razão de não haver metodologia de cálculo definida na lei e no decreto que criou e regulamentou esse tributo. Então, a grande novidade, senhores diretores, nessa audiência pública que agora se procura instaurar, é também cobrar a taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica do segmento de comercialização, em que havia previsão legal, porém não havia regulaedes, o decreto não tinha discretizado a forma da cobrança. Nessa audiência pública, nós estamos apresentando a proposta. A esse respeito, a Procuradoria-Geral da ANEL, por intermédio do parecer 349 de 2012, opinou pela possibilidade de a ANEL estabelecer forma para o cálculo desse tributo. E aqui eu trago as fórmulas de cálculo da taxa de fiscalização. Então, nós temos o segmento de distribuição, o segmento de transmissão, o segmento de geração de serviço público, geração de produtores independentes e autoprodutores, e a novidade, que é a comercialização. As fórmulas dos demais segmentos, de geração, distribuição e transmissão, seguem, em grande medida, o que é praticado hoje, apenas com os ajustes da legislação superveniente, à época em que foi instituída a taxa para cada um desses segmentos. E a grande novidade, volto a dizer, ela está no segmento de comercialização, que agora, pela primeira vez, a gente apresenta uma forma de cálculo da taxa de fiscalização. E vamos submeter a audiência pública para a contribuição dos atores envolvidos. Além dos procedimentos de cálculo, estou no parágrafo 11, além dos procedimentos de cálculo da taxa de fiscalização, o submódulo 5.5 define os procedimentos para aprovação e publicação, pagamento e recebimento das informações necessárias ao cálculo da taxa de fiscalização. Passo à leitura do dispositivo de voto, voto com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.003132.2012, dígito 21, voto por aprovar a abertura de audiência pública, na modalidade documental, de 4 de outubro a 5 de novembro de 2012, e pela publicação de seu respectivo aviso para colher subsídios quanto à elaboração do submódulo 5.5 do PRORET. E voto também, senhores diretores, por disponibilizar na página da ANEL na internet a nota técnica 322.2012 e a minuta do submódulo 5.5 do PRORET. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Você que vota ele. Estou de volta. Voto com o relator. Também voto com o relator. A editoria decidiu aprovar a abertura de audiência pública na modalidade documental entre 4 de outubro e 5 de novembro de 2012 para publicação de seu respectivo aviso para colher subsídios quanto à elaboração do submódulo 5.5 do PRORET. Se for usar na página da ANEL na internet, anota a técnica 322.2012 da SRE e a minuta do submódulo 5.5 do PRORET.